É o último vídeo que eu gravo antes de ir pra São Paulo. E esse vídeo ele não vai ter nenhuma análise tática, acho que a gente já falou tudo o que tinha que falar. Já apontou o ponto fraco do Palmeiras nas costas do Marcos Rocha. A gente já falou dos pontos fortes, dos cruzamentos dos carpas, da velocidade de Rony, de Dudu, das entradas na área do Veiga. A gente já falou quanta falta vai fazer o Danilo. A gente já falou como o Abel é um técnico foda. A gente já falou do time do Atlético, cada centímetro como deve jogar, como se comporta melhor, como se comporta pior. Esse vídeo ele vai ser pra gente dividir sentimentos. Porque querendo ou não me sinto amigo de vocês. Querendo ou não a gente divide boa parte da minha vida. Quando eu tô aqui produzindo conteúdo e vocês consomem. Então eu acho que a gente tem liberdade às vezes de fazer vídeos assim. Que vai ser uma simples troca de ideias. Então o seu comentário nesse vídeo vai ser muito importante. Ele vai ser fundamental pra gente seguir da maneira mais tranquila possível até a hora do jogo. Se for possível ficar tranquilo de alguma forma. Mas se em algum momento o nervosismo bater, entra nesse vídeo. Pra gente lembrar tudo que a gente passou junto. Porque é uma edição de Libertadores que tá longe de ter sido fácil pro Atlético. Eu lembro de cada jogo. Porque a gente tava aqui exatamente nessa cadeira, nesse quarto. Produzindo conteúdo e vocês consumindo. Ou seja, a gente produzindo junto. A gente nessa caminhada aí que já vai levar três anos. E nunca pensou que o Atlético poderia chegar numa semifinal de Libertadores tão rápido, sabe? Por ter batido tantas vezes na trave. Nas oitavas, nas oitavas, nas oitavas. Eu achei que seria um processo. Que o Atlético em algum momento seria eliminado nas quartas. Depois que o Atlético chegaria na semi. Depois que o Atlético poderia pensar numa final. Mas as coisas acontecem de maneira diferente, né? Eu acho que... Assim, não só pelo Atlético. Mas pela minha vida. Eu acho que as coisas acontecem na hora certa. Isso é muito... Acredito isso de maneira muito fiel. Acredito isso de maneira muito firme. Eu acho que... Se o Atlético tá chegando nessa semifinal. Tem essa vantagem. É porque tem algo pra gente aprender. Tem algo pra gente entender ali nas... Entre linhas. Não só do jogo, mas da vida também. Sabe? Será que é o momento do Atlético... Mesmo com todo o projeto começando nessa temporada. Chegar nessa... Reta final de Libertadores ainda vivo. Com uma vantagem. Será que não tem nada escrito pra gente no... No... No futuro breve aí. Nessa decisão de Libertadores. Se Deus quiser a gente vai chegar lá. Vai superar esse Palmeiras. Porque Palmeiras e Flamengo em algum momento pareciam... Inalcançáveis, né? E eu nem tô falando inalcançáveis tecnicamente. Não é isso. Mas inalcançáveis ao ponto de... Pô, ainda falta pro Atlético chegar no nível de Palmeiras e Flamengo. E talvez realmente falte. Talvez realmente o Atlético não tenha chegado lá. Mas... Essa... Essa vantagem na Libertadores. Essa possibilidade de eliminar o Palmeiras. Essa possibilidade de enfrentar o Flamengo novamente. Um Flamengo que elimina a gente da Copa do Brasil. Mesmo a gente jogando bem. Mesmo a gente muito certinho ali na marcação. Eu acho que tem algo aí nas entrelinhas pra gente entender. Tem algo no subjetivo, né? Porque o objetivo é muito claro pra gente ver. Tá na nossa frente. Mas o subjetivo que a gente tem que enxergar, interpretar, analisar... Não adianta a gente olhar pro subjetivo e não ver algo consistente, sabe? A gente tem que ver algo que tenha... Algo que tenha força. Eu acho que a grande parada é essa. Algo que tenha força. Algo que tenha... A magnitude do que o Atlético ele vai disputar. A magnitude do que o Atlético vai jogar. Que não é coisa pequena, gente. Que não é coisa pequena. É algo muito grande. Ser campeão da Libertadores é... É basicamente ser aceito no clube dos grandes, sabe? Ser campeão da Libertadores é conversar com os outros de maneira diferente. Imagina seu rival, Coxa Branca, que sacaneou tanto ali em 2011, 2012, vendo você sendo campeão da Libertadores. Imagina o seu rival, Coxa Branca, entrando na zona de abaixamento e vendo você campeão da Libertadores. Assim, não acho que os jogadores têm que se importar com isso, sabe? Acho que os jogadores, de alguma forma, têm que fazer o trabalho dele mais bem feito possível e ver o que acontece. Mas para o torcedor, é algo mais. É algo maior, sabe? É algo a mais e é algo maior. Torcedor que, em algum momento, teve muitas dúvidas desse projeto. Torcedor que, em algum momento, questionou muito esse projeto. Eu não falo dos questionamentos que aconteceram nessa temporada. Falo dos questionamentos de 2008. Falo dos questionamentos de 2011. Falo dos questionamentos de 2015. Quando a coisa realmente não estava tão boa dentro de campo. E assim, existiam duas opções. Ou você seguia acreditando, ou você entrava numa rota de conflito com tudo que vinha sendo feito. E assim, eu entendo que o torcedor não poderia imaginar que o projeto chegaria onde chegou. E eu acho que esse talvez seja o grande charme, sabe? Foi um projeto que foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Está crescendo. Não parou de crescer. E a gente ainda não sabe onde pode chegar. A gente discute constantemente sobre o teto desse time. Mas é legal também a gente discutir sobre o teto do clube. O clube, ele enxerga voos bem maiores. Ele enxerga voos que, assim, a gente olha pra frente e não sabe quando termina o túnel do Atlético Paranaense. É um túnel que sempre tem uma luz ali, sempre tem uma esperança, sempre tem uma perspectiva. O Atlético, ele não entra numa briga sem ter chance de ganhar ela. Pode demorar. Pode demorar. Nada é instantâneo na vida. Nem macarrão é instantâneo na vida. Mas... O fulgão, ele vai brigar. E é uma história muito bonita, não só dessa edição da Libertadores, mas do clube como um todo, né? Quando falam que o Atlético não tem tradição, eu fico pensando, o que é essa maldita tradição, cara? O que é essa maldita tradição? Porque se o Atlético não tem, eu confesso que eu não sei o que que é. Se o Atlético não tem essa maldita tradição que muitos falam, um time que constrói cada vez mais sua história dentro do país, constrói cada vez mais sua história fora do país. Os times que acusam a gente de não ter tradição é muito engraçado, né? São times que nunca viveram uma noite como a gente viveu, por exemplo, contra o... Contra o... Contra o Estudiantes. Eliminar um tetra campeão da Libertadores no último minuto. Quem acusa a gente de não ter tradição nunca viveu uma noite como a gente viveu. Contra Penharol, contra River, contra Boca, contra Colo-Colo, contra LDU. Todos os campeões de Libertadores, todos os times tradicionalíssimos no futebol sul-americano. E o Atlético derrubou cada um deles. A Arena da Baixada derrubou cada um deles. E eu acho que o jogo de hoje é como se fosse a cereja do bolo de tudo que vem sendo feito nos últimos anos, sabe? Porque, assim, é uma geração que vai lembrar disso pra sempre. É uma geração que vai falar... Ah, foi aquela geração que o Atlético foi bicampeão sul-americano, tricampeão paranaense, campeão da Copa do Brasil. Se classicou pra Libertadores X vezes e chegou na final da Libertadores. Imagina se a gente fala... E foi campeão da Libertadores como o momento mais vencedor da história do clube. Ele, de certa forma, cresce mais, né? De certa forma, ele fica maior. Ele fica mais bonito até de se falar. Foi campeão da Libertadores. Eu tô indo pra São Paulo, gente, com... Com uma certeza só, viu? Tô indo pra São Paulo com uma certeza só. Que o Atlético, ele vai competir. Que esse elenco é ambicioso o suficiente pra querer chegar nessa final. E talvez nem fosse hora do Atlético chegar nessa final. Talvez daqui a duas temporadas fosse o momento mais certo pro Atlético chegar mais forte, mais sólido. Já aconteceu isso algumas vezes. Eu lembro muito do Liverpool. Do Klopp, quando ele chega naquela final contra o Real Madrid. Perde aquela final e muita gente questiona o trabalho do Klopp. Muita gente questiona tudo que vem sendo feito no Liverpool. E duas temporadas depois o Liverpool vai lá e acaba sendo campeão. E ficou muito uma impressão de... Ah, o clube agora tá maduro o suficiente. Talvez seja o caso do Atlético. Talvez seja. Eu não vou negar. Mas sabe como a gente vai saber? Chegando na final, lutando os 90 minutos. Quanto Palmeiras e os 90 minutos nessa... Quase que inevitável final contra o Flamengo. Você acha que eu não queria evitar uma final contra o Flamengo? Pô. Tudo que eu mais queria na minha vida era evitar uma final contra o Flamengo. Mas é o que tem pra hoje, né, velho? É o que tem pra hoje. Tá tudo bem também. Tá tudo bem. Não vou falar que eu não quero jogar uma final contra o Flamengo, não. Óbvio que eu quero. Tô empolgado, velho. Tô empolgado. Porque... Óbvio, o Campeonato Brasileiro é legal. Copa do Brasil é legal. Campeonato Paranense é legal. Mas Libertadores é mais legal ainda. Libertadores é mais divertido ainda. Libertadores é mais prazeroso ainda. E eu espero que Coelho, espero que Canob, espero que Vitinho, Vitor Roque, Kelvin, Abner, Bento... Os jogadores mais jovens desse elenco, eles desfrutem essa primeira noite absurda da vida deles com uma classificação, sabe? Pra esses garotos de 20 a 30 anos, assim... São jovens que nem todos viveram noites grandes sul-americanas. Grandes, quando eu digo grandes mesmo. Chegar numa final. E pra esses garotos vai ser... Divertido demais. Tem que ser divertido, né? Futebol não pode ser só essa questão da competitividade, da raça, da garra. Ele tem que ter algo ali do divertido. Do que o jogador sempre sonhou. Do que o jogador sempre quis atuar. Enfim... Parte o rodoviária. Parte o São Paulo. Parte o Allianz. Parte o Atlético-Palmeiras. Palmeiras e Atlético. Se Deus quiser, parte o final.